BASTIDURES BASTIDURES Ai, posso mostrar? Ai, não posso mostrar? Ai, não posso mostrar? Ai, que medo! Ai, quase caí. Ai, não posso mostrar? Posso mostrar? Ai, acendeu a luz? Não posso mostrar? Ai, não posso mostrar? Ai, que susto. Ai, para com isso, monstro. O que é isso? Não posso mostrar? Ai, a barriga de dito. Ai, não posso mostrar?